Eu desisti do meu canal do Youtube Oi gente, meu nome é Johanna e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vou explicar porque eu sumi do Youtube Porque eu resolvi voltar pro canal, pra vocês verem, eu mudei muito Então eu vou explicar tudo, então fiquem nesse vídeo até o final, se vocês quiserem saber Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho de notificação Mas gente, eu quis voltar e eu quero muito que vocês me ajudem a realizar e a voltar a realizar os vídeos E curte bastante e se inscrever aqui no canal pra me ajudar Vamos monetizar logo esse canal que é meu sonho, gente Se vocês verem meus vídeos no antigo do Youtube, meu cabelo era maior, não era rosa como tá agora Não precisa dar pra ver com a câmera Mas é assim, gente O cenário era diferente, tinha o mesmo quarto, mas o cenário agora é diferente Que mudou, né? Se quiserem eu faço um tour pelo meu quarto Mudou muito, gente Eu tenho até vídeos meus falando de histórias minhas Então eu vou deixar tudo o link aqui embaixo Ou vocês podem procurar Eu desanimei, gente Aí eu comecei pelo Instagram E aí eu desanimei também pelo Instagram Porque o meu sonho é ganhar dinheiro com alguma plataforma, né? Mas eu vou voltar pro Instagram Que não já me sigam Que é arroba da Luana e o Hanna Vai estar se passando aqui na tela Tá bom? E me inscreva aqui no canal do Youtube Que o do Youtube sempre foi meu sonho É um vídeo bem curtinho, gente Só explicando mesmo Depois eu vou gravar outros vídeos com outros conteúdos bem legais Então eu espero muito que vocês gostem E é isso, gente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal aqui embaixo Deixem seu like E eu espero muito que dê certo dessa vez Eu espero muito Eu vou tentar não desanimar Então eu espero que vocês fiquem comigo nessa Beijo